E aí galera tudo bem estamos aqui no DCS Word no AV8B Sierra vamos fazer uma demonstração simplesinha pessoal só selecionar e lançar as bombas porque ela ainda está em fase de desenvolvimento vamos usar as MK20 as rocais aquelas bombas de fragmentação que todo mundo gosta que faz um show danado os nossos alvos serão deixa eu ver aqui coisa rápida e a temos uns caminhãozinho tem esse cara aqui um e aí é o BTR 80 e tem alguns infantes aqui vamos ver o que que a bomba faz nessa área aqui bora lá já já volto Ok já estamos aqui dentro da aeronave só fazer uma configuração rápida aqui para seletar a nossa vida mapa mapa só esperar zerar aqui e aqui é o nosso rode aqui tá vendo o losango nossos alvos estão ali só configurar o armamento rapidinho aqui o Storm o MK e eu vou usar aqui mesmo no painel de baixo vamos lançar quatro bombas no automático e aqui no fuzil nós vamos colocar PR vamos dar uma olhada nos caras lá embaixo rapidinho vamos deixar a câmera aqui para ver como é que a bomba bate aqui em cima deles beleza bem aqui ó e deixa eu ver lá de novo beleza vamos ver como é que ela se comporta vamos lançar ele no automático só que vão lançar na altitude de em torno de 4 mil pés barométrica é ou melhor radar né ô mané beleza vamos configurar aqui para radar vamos descer aqui estamos a 14 mil pés barométrica armamento automático PR 4 bombinhas para lá vamos descer MK 20 bomba de fragmentação é esse espelho não recolhe meu Deus do céu o A10 o A10 o F18 esse retrovisor recolhe essa porcaria aqui não recolhe só gastando recurso aqui vai fazer o que né bora lá testezinho simples em pessoal AV 8B C-HARA vamos lançar algumas bombas de fragmentação no sistema automático depois eu vou lançar esse mesmo lançamento no CCIP que não muda muita coisa é só para testar para ver se as bombas estão destruindo quando diz o outro 10 mil pés barométrica opa 4 mil estamos a 4 mil pés do solo vamos lançar a bomba no automático vamos ver se a gente assim elas destrói os alvo elas vão cair tudo no mesmo local pilotou só para ajudar a nossa vida aqui vai lá vai descer prepara aí lançando ok 4 bombas lançando vamos dar uma olhada lá fora vamos ver o efeito que ela vai ter aqui olha o tanquinho apontando o canhão para nós ali escuta coitado é isso não é guerra não pessoal isso é genocídio é a primeira vez que eu lancei essas bombas assim que lançou esse essa aeronave olha lá só ficou a fumaça ela tinha uma decepção depois de alguns meses parece que eles consertaram né ficou bom aí pessoal vamos fazer outro lançamento no CCIP já já eu volto o que foi a gente Ryan o que foi o rampa a gente já pelo bagpó foi a gente tá eu sei que eles desenhei o que foi que eu ia ele teria eu que eu ia pro sou